Olá a todos, eu sou Adriana Calcanhoto, arquiteta, construtora de canções. Muito contente de estar aqui na segunda temporada do Minha Música, que existe a pedidos de vocês. Eu vou escolher para hoje uma canção que foi feita em 96. Na minha trajetória, eu lancei meu primeiro disco em 90, o segundo disco em 92, o terceiro disco em 94. Em 96, era esperado que eu fizesse um disco, mas eu estava pensando em algumas coisas, pensando sobre a minha trajetória, uma angústia artística, uma angústia existencial, de onde saem as coisas, de onde saem as canções. Sem esse tipo de angústia não é possível, eu acho, vamos dizer, progredir. Não sei se é bem essa a palavra, mas enfim. O que eu lembro dessa época? Que Maria Bethânia, que é uma espécie de bússola para mim, pela integridade enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadã, que eu ouvi muito, alguns poetas eu descobri, por causa de Maria Bethânia, como Fernando Pessoa, por exemplo, coisas assim. Então, essa pessoa me pede, me encomenda uma canção, que foi uma coisa assim, um presente para mim, uma oportunidade, uma coisa que eu jamais sonharia. Ela me pediu uma canção. Então, eu fiquei muito feliz, porém, toda vez que eu sentava no sofá com o meu violão, eu pensava assim, vou compor uma música para Maria Bethânia. E aí eu largava o violão e ia para a geladeira, porque no fundo eu estava apavorada. E sofri com isso, que não saía, e me meti numa coisa de pressão interna, de cobrança interna, e aquilo não acontecia. Paralelo a isso, o pano de fundo disso, na cidade do Rio de Janeiro, este foi o momento em que, eu não sei bem se é a prefeitura, acho que é a prefeitura, iluminou-se o Morro dos Irmãos como um monumento, assim. Mas uma iluminação muito bonita, muito bem feita, que recortava o Morro dos Irmãos contra o céu preto, assim. E eu sempre digo isso, que eu acho que, na cidade do Rio de Janeiro, os cariocas, as pessoas têm uma certa leveza em relação às coisas, e eu desconfio que uma parte disso é relativa à geografia, ao fato de você sair de casa com as suas angústias artísticas ou não, e dar de cara com uma pedra no meio do caminho, uma pedra gigantesca, uma pedra linda, uma coisa que relativiza. Eu sempre fiz isso, saio para a rua e minha angústia vai diminuindo ante a beleza dessas coisas. Quando iluminaram o Morro dos Irmãos, na cor âmbar, é uma iluminação muito pensada, muito bem feita. Aquilo, para mim, eu saía e ficava dando volta, de carro, na lagoa, de noite. Na lagoa só não, pegava jarginho botânico, enfim. Ficava maravilhada com aquilo. E depois, essa iluminação deixou de existir porque os biólogos, os especialistas, disseram que aquela iluminação estava afetando a vida dos animais noturnos. E aí, uma vez que isso aconteceu, pronto, acabou. Eu fiquei com aquilo na minha memória. Guardei uma foto do Morro Iluminado. Se vocês quiserem, procurem isso, Morro dos Irmãos Iluminados. Isso aí, mais ou menos, 95, 96. Então, quando... Eu não tenho, sim, uma memória concreta disso, mas o que eu posso entender é que, quando eu saí da pressão de que era uma canção para Maria Bethânia, e que eu tinha que acertar, e que ela tinha que gostar, ou enfim, acabou saindo uma canção que falava dessa beleza toda. E a letra, na verdade, ela está descrevendo como se fosse, como se um drone estivesse fazendo este caminho, passando por cima da lagoa, atravessando para o lado de São Conrado, quer dizer, subindo o Morro, passando por cima de o Morro. Mas a impressão para mim é que aquilo era tão lindo que eu pensava que isso aqui não está iluminando o Morro, está iluminando a cidade, está iluminando a minha vida. Aquilo era uma soma de belezas, porque a pedra de dia já é maravilhosa. De noite, pintada de âmbar, aquilo era um acontecimento. Então, foi sob o impacto dessa beleza que a canção saiu. Aí ela tomou uma forma, uma cara de Maria Bethânia. Eu fui a... enfim. E acabou... Bom, tem essa história também, antes de eu cantar. Sou conhecida como uma das piores tituladoras de canção da música brasileira, ou da música ponto. Então, eu não me atrevo mais a dar nome às canções quando eu mando para Maria Bethânia. Mas eu aprendi aí, no âmbar, que eu mandei para ela uma canção chamada Desde que sim, eu vim morar nos seus olhos. Esse é o título. E ela me ligou e eu disse, adorei a canção. Agora, pode chamar âmbar? E é claro que pode chamar âmbar, muito melhor. E isso dá nome ao disco dela. Que é uma coisa realmente impressionante. Que é um disco que, assim, é uma coisa bem produzida. A voz. Está todo mundo muito inspirado naquele disco. Então, enfim. Foi isso que aconteceu. Depois que eu fiz o âmbar, logo depois do âmbar, eu fiz uma outra canção chamada Uns Versos, que nada mais tinha a ver com ela. Não era encomenda dela. Mas eu mandei, assim, para seu conhecimento. E ela ficou com essa. Que é Uns Versos. Mas Uns Versos eu lembro de fazer, não pensando nessa pressão, de estar escrevendo uma canção para uma pessoa cuja trajetória me orienta. O meu primeiro disco, O Enguisso, é dedicado a ela. Mas não assim é o primeiro disco dedicado a ela. Quando eu consegui, quando eu fiz o meu primeiro disco, eu cheguei ali e eu não teria chegado ali se não fosse por ela, pela obra dela, pelas coisas que ela escolhe, pelo jeito que ela se coloca nas canções, nas letras, nos poemas. Então, o meu primeiro disco é dedicado a ela. Eu lembro de que alguém me ligar e dizer Maria Bethânia quer saber se a Maria Bethânia para quem você dedica o seu disco é ela. Eu falei, mas tem outra Maria Bethânia? Na minha vida não tem. Bom, se é ela, ela vai te ligar daqui a pouco. Ela quer falar com você. E eu fiquei nervosa. E telefonei para o Luciano Alabarce, meu amigo, meu grande amigo em Porto Alegre, que ama a Maria Bethânia. Eu falei, a Maria Bethânia vai me ligar daqui a pouco. Me disseram isso, o que eu faço? Ele falou, você vai ao banheiro, você se perfuma, você senta, espera o telefonema e você atende. E assim foi. Ambar. Tá tudo aceso em mim, tá tudo assim, tão claro, tá tudo brilhando em mim, tudo ligado, como se eu fosse um nó. Que vazasse nos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado e ganhasse as canoas aqui do outro lado. Tudo ligado, tudo me ardendo, tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos. Como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos. Esse foi minha música com âmbar. Até a próxima.